Olá galerinha! Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha mãe Oi gente! E como eu prometi no vídeo Presente de Portugal Que vai estar passando aqui em cima nos cards Eu prometi que eu ia pintar a mochila Então com a participação especial da minha mãe Ela não queria gravar, mas eu fiz ela gravar e implorei Hoje a gente vai gravar o vídeo pintando a mochilinha Nós vamos pintar a mochilinha todinha E vocês fiquem ligadinhos para ver como é que vai ficar a mochilinha no final E dê sua opinião no final, se você gostou da nossa pintura Se não gostou, se achou feio, bonito Veio com canetinha sem ser lavável Nós compramos canetinha lavável Porque achamos que se não ficar muito lavável a gente pode lavar a mochila Não sei se vai dar muito certo no final Tem 12 cores aqui, bem melhor do que três Isso, então vamos começar Vamos começar, fala de enrolação Isso Vamos começar pelo Love, mãe? Vamos começar pelo Love Gente, o Love Eu pinto é de Eduarda, pode ser? Eu quero amarelo E eu vou pintar esse L aqui de rosa 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 Sai Eu vou pintar a mão Tira um pouquinho do excesso E passa a galvinha Sai Olha só que legal Minha mãe fez um borrinho Vou tirar esse borrinho Que também vai Vou tirar Nossa, que maneiro Que maneiro Então olha Com a canetinha lavável Se você borrar um pedacinho Você pega um cotonete Bota um pouquinho de água E passa bem devagarzinho Em cima de onde você borrou Depois você vem com o cotonete limpinho E seca Nossa, sai a mancha todinha Fica linda a sua pintura Depois você volta com a canetinha lá E passa mais um pouquinho de cor por cima Nossa Vai dar o efeito Porque quando você passa o cotonete Fica lindo Aquele borrinho sai com um pouco da tinta Então você tem que passar a canetinha Só umas duas vezes no borrinho Ó, eu borrei aqui no coraçãozinho Vamos ver se vai sair Esse aí já tá seco Tá saindo Galerinha O cotonete Ele tem o excesso da água Então se você passar na canetinha lavável A água Aqui, tá vendo? Saiu Agora a gente vai secar E saiu Pronto Agora é só pintar com o azul de novo Qual o azul que você pintou, Duda? Tem certeza que é esse? Porque Tenho certeza absoluta Porque galerinha Como a cor é clara Ou mesmo se for num gásinho bem pequenininho Pronto, sai o borrado Olha que maneiro Um gordinho bem pequenininho Nossa, que incrível Parabéns Faber Castel Amei Faber Castel sei demais E aí galerinha, o que vocês acham? Eu acho que tá ficando linda, né? Coloquem aqui nos comentários Música 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 Aleluia galerinha Já acabamos a frente Olha como ficou linda Olha só Agora a gente vai aqui pra tampinha Agora a gente vai aqui pra tampinha Vamos lá Agora você aqui vai ter que vir pra frente Então Agora vamos pintar Música 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 Ufa galerinha Olha depois de duas horas e pouca Conseguimos terminar Tá Mas valeu a pena, não valeu? Aham O que você achou, Duda? Lindo Galerinha, aqui tá mais claro É, aqui tá um pouco mais claro as cores Porque já secou Deixa eu falar É porque aqui embaixo Aqui nessa parte Aqui Não tá escrito logo Já secou Então tem a diferença das cores Como o verde Aqui 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 já tá mais claro e tal As cores já estão mais claras aqui E aqui nós acabamos de pintar agora É, a gente acabou de pintar Mas eu achei que ficou linda Valeu muito a pena É, valeu mesmo Mas eu amei Achei lindo E você, gostou da sua mochila, Duda? Sim Eu ia querer abraçar essa camisinha É, não, tem que esperar secar um pouquinho Então galerinha, a gente merece muitos likes nesse vídeo Nós passamos duas horas pintando a sua mochila Eu acho que esse vídeo Então galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham Gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes Sociais Que Estão no início Do vídeo E na caixa de descrição Um super beijo para... Um super beijo para todos vocês E... É todos vocês que me assistem Ah, então um super beijo para todos vocês que assistem a Duda E... Tchau, tchau Tchau Eu acho que esse vídeo tem mais... Amei, ficou lindo, Duda Agora eu tenho que esperar secar Aham Ah, eu queria colocar um monte de coisa Tchau galerinha Ai Ai